Rua Genésio de Carvalho, no bairro Água Mineral. Eleomar de Souza Pereira tinha 27 anos e foi atingido com dois tiros. Testemunhas disseram que o jovem estava bebendo em um bar, aqui no bairro Água Mineral, quando dois homens não identificados chegaram em uma moto e a queima-roupa assassinaram o jovem. Os familiares da vítima disseram que ele era viciado em droga. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. Ele me batia quando ele usava droga. Ele já tinha me dito, estava com quatro dias que ele chegou lá em casa chorando. Mãe, eu vou morrer, estou ameaçado. Mas eu não vou dizer para a senhora que ela é nervosa, nem para o pai, conta de não amar. Quem é que está te perseguindo? Vou morrer, mãe, nessa semana, nesses quatro dias eu vou morrer. Mas ele não disse, não chegou a dizer que ela estava perseguindo ele. O corpo do jovem ficou no IML durante boa parte da manhã do domingo. A família encontrou dificuldades de conseguir a liberação do corpo, porque a vítima não tinha documento de identidade.